O que é isso? O que é isso? Tá louco? Pô, Didi! Como que tu perde esse gol? Não, não, não! Peraí, peraí! Eu tenho uma coisa pra te falar! Você pintou como um sonho Pra ser o melhor do mundo Não foi! Se tu é jogador Então louco eu sou Isso é um absurdo Por que não mete uma lesão? Inventa um imprevisto Eu falo pro professor Que teu carro estragou Didi! Pro time é um prazer Não te ver jogar Pendura tua chuteira Teu negócio é voltar a trabalhar Tu não tem tempo de bó Sem tempo Nunca ser tão passe pra mim Nem pra mim Ninguém conhece a tua história Ela já começou no fim Ô, Didi! Tem uma empresa que tá contratando Deixa um currículo lá Professor, vai trocar aqui! Valeu, Didi! Vai, 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 vai!